Olá galera, sejam muito bem-vindos ao canal Lucas News e vamos para mais uma notícia do dia. Ah, mas antes inscreva-se no canal e ative o sininho para receber novos vídeos. Nesta tarde no almoço do Big Brother Brasil 19, Rodrigo disparou. Depois desse monstro, bicho, pensar em ter criança, todos na mesa começaram a rir e Paula dispara. Minha porca pipa me deu muito trabalho demais. Michael então resmunga e Paula detona ele dizendo, cala a boca Michael, ridículo. É a mesma coisa. Ai que preguiça de você, Michael. O brother então continua, estamos falando de um ser humano e não de um animal. Paula então encerra dizendo, com essa imaturidade, você fala do Dan, que ele é novo, tem que aprender muita coisa. Os brothers então mudaram de assunto para não acontecer algo pior. E vocês pessoal, o que acharam disso? Deixem nos comentários sua opinião e até o próximo vídeo pessoal.